...alumbramento, querida. Bonita, né? Eu gosto também. Não, e depois não é também nem só pela casa, é pela realização do sonho do Nélio, né? E aí ele sonhou com essa casa há muito tempo mesmo, né? Mas ela tem tudo, Ed. Quadra de tênis, piscinas, salão de jogos, estúdio pra você transmitir seus problemas. Você faz tudo nessa casa, né? Eu faço. Agora, quadra de tênis acharam, né? Então, você nem pegou na raquete. Marcela que aproveita. Bom, mas essa cor é precisa, né? É, sol eu sempre adorei. Tem uma vizinhança muito boa, sabe? É. Hum, estilo santo, generoso, labívio, bacaninha. Muito bom. E vocês, não dão nada, né? Oh, minha querida, que coisa boa, né? Eu sou contente de que esse sonho se realiza. Mas olha, querida, agora falando muito sério, tudo isso a respeito do Alberto é fofoca, viu? Porque eu não tô afim dele, Ed. É verdade, não tô mesmo. Eu acho isso uma pena, Joana. Porque ele é charmoso, ele é simpático. Aliás, por falar nisso aqui, tem uns musiquinhos certamente. Se tiver afim de ouvir, eu já mando botar. Vamos sentar um pouquinho aqui, meu amor. Vamos continuar falando nisso, porque eu não me conformo. Não me conformo com o seguinte. Além dele ser bonito, charmoso, simpático, é homem, Joana. É, isso ele é mesmo. Então, você já sabe. Não, eu não sei, eles vão te observar. Então, mas é quase certo, né? Então, eu acho que você não devia perder essa oportunidade, porque tem o seguinte. Você tem que entender, você é uma moça bonita. É, é muito jovem. E viver sozinha não é gostoso, não. Deve ser muito triste, solidão. Obrigada, Tina. Ed, eu não vivo sozinha, querida. Preciso que você entenda isso. Eu tenho muitos amigos. Gente maravilhosa. Rose, Vanderlei, você, você, querida. Muito obrigada. Eu fico envaidecida, mas eu acho que tem... Tem certos momentos. Amigo não resolve, né? Então, eu acho que tem que entender.